Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças ao bom Deus nós estamos bem aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre a Aorostachis, a minha rosinha de pedra. Linda ela, né? De fácil propagação. Então, gente, eu assisti vídeos e eu sempre acreditei que ela fosse de sol pleno. Bom, porque muitas pessoas falam que ela é de sol pleno, mas eu quero falar para vocês da minha experiência com ela. Essa daqui, olha, essa que eu estou mostrando para vocês, ela ficava junto com essa em sol pleno. Eu só trouxe elas todas juntas aqui agrupadinhas para poder mostrar. Essa aqui continua em sol pleno, gente, olha como ela continua fechadinha. Eu acho linda também, mas ela continua toda fechadinha. Este vasinho pequenininho aqui, olha, este vasinho pequenininho aqui, ele está na sombra. Agora, este daqui, olha, ele continua em sol pleno, fechadinho também. Então, pessoal, essa é a minha experiência, né? Com a rosinha de pedra. Essa daqui, olha, que eu coloquei ela com bastante claridade, mas ela fica debaixo das folhas de uma árvore que eu tenho, plantada também em vaso. Ela fica debaixo do meu pezinho de amora. Saíram várias hastes com as mudinhas. Olha só que graça! E elas estavam juntas. Este vaso aqui também, quando estava junto em sol pleno, estava fechadinho. Se for perceber aqui no meio, ainda percebe os vestígios delas. Essa mudança, esses brutinhos, foi tudo quando foi para a sombrinha, com muita claridade, gente. Fica no tempo, mas esta daqui, agora ela está debaixo da árvore. Já essa que continua no sol, no mesmo local, continua fechadinha. São lindas do mesmo jeito, né? Mas é muito legal assim, olha, porque todas essas pontinhas aqui, olha, são mudinhas. É só cortar o galhinho e colocar no substrato. E vira essa coisa linda dessas rosetinhas. São lindas, né? Bom, pessoal, eu queria mostrar para vocês, eu queria fazer este vídeo rapidinho, porque nós estamos com o sol bem forte, né? E se de repente alguém quiser ver esta belezura assim, com várias mudinhas, para mim deu certo deixando na sombra, com bastante claridade, tá? E quem preferir as rosetinhas assim, mais fechadinhas, a minha está desta maneira, ela fica ficando no sol. No sol pleno. Deixa eu pegar este vasinho. Olha, esta fica no sol. Opa! Vê se foca, focou. Que gracinha. Agora, um vasinho pequenininho. Que fica na sombra, com bastante claridade. Bom, pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curte o vídeo. Se for possível, né? Compartilhar. Compartilha para me ajudar. E eu agradeço muito a companhia de vocês. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.